E vamos lá. Ai que medo. Nunca duvidei desse time. Eww. 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 Ah eu não vou entrar ai não. Não, não, não. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu não vou entrar ai. Eu sei o que é isso. Eu não vou entrar nesse orifício. Com o lugar estriado no caso da parte inferior do lombar do corpo. Eu não vou entrar ai mano. Não tem nenhum outro caminho. Porra, eu não quero entrar aqui mano. Ah mano. Vamos entrar com jeitinho pra não machucar a fera né velho. Então, o narrador falou que a gente tem que ir pro meio. Pra onde vocês acham que é mais meio? Direita ou baixo? Eu vou deixar vocês me guiar gente. Vai que vocês tem mais sorte que eu. Direita ou baixo? Pra onde vocês acham que é mais meio? Direita? Então direita. Então direita. Qualquer coisa a gente culpa o taverna ai. Cão de carne. Hummm. Pode ser atordar o cão dos cão do capeta. Ai aqui eu posso proteger. Eu vou mandar ele primeiro. Porque ele é o que vai mais tomar ataque provavelmente. Porra velho. Se eu soube se ia bater nele. Hoje não. Ah o cara me puxou velho. Ai odeio o bicho que puxa. Estresse menos 10. Bônus pra si mesmo. Esse cara também precisa proteger alguém né. Hummm. Afinal ele é o guardião real. Venha. Fracassado. Ai tem cura e segmenta. Nossa ele é bom até velho. Se eu zerar 1 eu fico empolgado na taverna. Por enquanto eu to com o primeiro. Antes de pensar no segundo. Esse aqui é o time guarda velho. Ah rola até colocar aqui? Obrigado. Tá agora a gente joga um Tempest. Se bem que não. Joga... Joga esse daqui. Mas to empolgado pra ver os mods que vão sair dos dois. Doze a vinte e dois de dano. Tome. Go back to Horn Jail. Tome. Espira de esperança. Nossa, isso é exatamente o que eu precisava de vida, velho. 33. Toma ele! É, como a gente tá dentro da fera aqui, eu acho que não vai ter nenhum bicho daqueles que tinha antes, né? Porque aqui vai ser, tipo, como se fossem as entranhas dele brigando, sei lá, vamos ver assim. Nossa, que cura! Ok, o guardião real é bom pra caralho, gente. Confesso que eu não tava esperando não, mas o cara é bom, mano. E agora, gente? Só tem um caminho. Baixo? Ou volta e baixa? Ah, óbvio que vai ter pior, né? Então, vamo lá. A guardião real é muito bom, velho. E agora? Baixo ou direita? Direita? Vamo lá. É a segunda Darkest Dungeon isso aqui. Quer dizer, a terceira. Terceira Darkest Dungeon. Ele vai embora. É a segunda Darkest Dungeon isso aqui. Que porra é essa? Um Beholder, mano? Esse cara meteu um Beholder em mim mesmo? É isso mesmo? Stame de célula branco. Eu não consigo me curar. Tordoar ele é meio difícil. O cara tem duas ações por turno. Esse é meu negócio que não dá dano. Só atordoa. Eu tenho um palpite aqui. Esse negócio de entrar é escuro da frente. Um pequeno palpite. Porque ele é uma célula branca. Célula branca. Regenerativo, tal, tal, tal. Sei lá. Palpite. Cara, eu vou dar um Raul. Aí aqui eu vou proteger ele. Porque ele vai ficar se dando dano, né? Aqui a gente pode tirar a proteção. O Ponky. Ok. Tranquilo. Deu nada. Olhar pro fundo. Profundo esse olhar mesmo, hein? Me olhou na alma aqui, velho. Agora a gente... Hum... Meus quatro de velocidade pra ele. Ou... Aqui eu tiro menos três também, né? Vamos nesse. Vamos nesse. A resistência de peste dele é quanto? 88? Eu tenho que mudar peste no outro. Mas... Ah, vamos nesse aqui. Tom. Opa! E ainda empurrou ele pra trás. Perfeito. Não! Não me digere, não! Uff. Medo. Agora o cara atrapalhou aqui, né? Porque eu tava fazendo atacar o de trás. Mas tudo bem. Vamos curar... Eu só curo esse agramento, né? Que horror. Cara, vai no Harbinger. Tá bonito. É aquele bicho que eu tô caçando? Não é aquele bicho que eu tô caçando, é? Sinal loco. Não, não tá lá. Que porra é essa, mano? O abyss retornou. Mesmo os mais velhos. A gente me jogou pro outro lado do mundo, mas onde que eu tô, velho? Nossa, parceira! Onde eu tô? A deformação está rompida, mantém a ofensão. Nossa, já se protegido, meu amigo. Deixa o bicho viver, mano. Eu preciso curar, gente. Agora a gente pega aqui e... Esse daqui, marcar o alvo. Protege. Ele está com o bloqueio, então faz em você. Agora a gente manda essa braba aqui. Oh, yeah! Estamos de volta no jogo. Tome ele. E agora a gente manda isso aqui. Precisão e crítica para todo mundo. E agora tome body slam. E agora um bonk para finalizar. Bonk, bonk. Descubra essa vantagem. Não deixe eles em um quarto. É isso, amigo. A gente foi catapultado agora. Não temos muito para onde ir além da direita. Espera aí. Eu vou voltar lá, velho. Eu vou voltar lá. Eu acho que o teleportador vai ficar assim. Eu vou voltar lá e eu vou bater nele, mano. Eu vou voltar lá. WTF? Agora é um anticorpos. Vou tentar dar o stunhar do... do Harbinger. O cara tenta me banir, velho. O ADM. Esqueci que eles puxaram o ADM. Olha lá. Só os ADM online, velho. Ah, não me joga para trás, velho. Ui. Meu chefe tem uma caída aí, velho. Volta, volta, volta. Tá protegido, tá protegido. Relaxa, faz e segura. Aí a gente joga esse daqui. Aqui. Aí agora a gente joga isso aqui de novo. Pra poder jogar a cura depois. É arriscado jogar com o VLED, cara. Mas funciona. Não, não, não. Aqui tem tanque, rapaz. Respeita. Aí eu uso isso aqui agora. Menos dano de estresse pra todo mundo. Porradão. Boa. Tempestade. Ok, dois turnamentos nos ADM. Tá bom demais. Segura. Vamos aumentar a prisão e crítica agora. Vai perder a proteção ali, mas é bom aumentar. Se bem que... Protege você ele agora. Se alguém te atacar ele vai tomar mais perto de proteção, né? Se alguém te atacar ele vai tomar mais perto de proteção, né? Não. Uh, a tocha tá baixa. Calma aí. Calma aí. Calma aí que ficou muito escurinho. Eu tenho medo do escuro. É, deixa eu limpar o horror desse cara aqui. Espera, qual que limpa o horror? Eu tô com o Kiri Bleed e no horror que tava aqui. Acho que eu tô confundindo a skill. Enfim, então só dá um... Puxando o pé dele. Tomara que não apareça, né? Porque aí eu nunca vou ter encontrado ele na minha vida. Sabe que a gente não ficou atento aqui? Eu tenho coisa que tinha emboscado no turno e a gente não viu isso, velho. Eu não sei se a gente tem, mas... Eu acho que tem, mas... Aqui, ó, tem. A gente não tinha prestado atenção nisso quando a gente escolheu o time. Quatro de acampamento aí, velho. Ah, de novo. Vem uma galera, velho. Aqui, ó. Cure Bleed e clear horror. Mas não tirou o horror. Doado, hein. Foi enganado, velho. Foi enganado, velho. Ai, bicho, esse ganhou pra caralho. Vinte e nove. Vou pegar o pezinho de vocês. Umanto, velho. Vinte e nove. Vinte e nove. Tem gente. Ah, ela tá até o nosso mundo. Que coisa é quentinha. Se quiser me abraçar, não sei. Um brilhante confluídio, que é o seu objetivo. Ahn... Tirar esquiva dos caras é uma boa, mas tem muita esquiva. Eu acho que vai sair proteção agora, né? Ih, caralho. Protege você, então. Tá, próximo turnê a gente manda uma cura geral aí. Inspiração e mudança. O sangue cresce. Vai na dúvida, usa isso aqui. Porque vai que mata, né? Agora sim. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também tô gostando da sinergia da galera aqui. E agora gente, volto pro lugar lá que o bicho apareceu na minha frente. Que é subir em direita, ou vou pra direita ou pra baixo. O que você acha? O que você acha? Direita. Não voltou. E aí, vida cheia ainda. Qual que tinha me teleportado? Ele ou... O Stammy. Deslocar, né? Foi ele. Ele não tem muita vida. O problema é acertar ele, né? Ele não vai deslocar. Ele não tem o transporte que ele usou, cara. O meio é aqui, velho. Depois daqui tem alguma sala que pega essas duas que vem pro meio, velho. Certeza. Nota o que eu tô falando. Tem certeza, parceiro. Porque esse bicho tá guardando o lugar, velho. Tá muito na cara isso, velho. Ah, eu matei ele agora, hein? E aí? E aí? Faz o que agora, amigão? Não é nada. Vou passar aí, velho. Toma de novo. Outro bom aqui. E agora você vai tomar aqui um... Deixa eu ver... Dá mais a nota que é marcado e mais crítico, né? Então, você vai tomar um Shatter. Ele convoca a outra. Aí ele azedou. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Aí realmente eles mandam a play. A lógica pode não ter, mas em algum sentido tem que ter. Vamos deslocar para onde? Já estou na ultima posição. Eita! Nossa eu estou na 16, nossa! Meu amigo tira isso, urgente! Vou ter que jogar a proteção de novo. Medo, medo! Vou tirar essa daqui também já, porque né. Acho que é bom a gente ganhar um bloqueio aqui, mano. De dano. Que tá foda. Putz, eu já tomo dano mesmo assim, velho. Só virar tudo. Esse bloqueio, como é que eu tomei peste? Isso não faz nenhum sentido. Hum... Cara, acho que eu vou proteger o Harbinger. Só para controlar o dano aqui, porque tá foda, né. Se ele conseguir usar a cura do Veiledge, é exato tudo. Eu preciso de mais dois turnos com ele ainda. Um... Hum... Esse daqui foi um metal dano. Em teoria, né. Porque ele tá sofrendo de guarda. Um... 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 Foda. Um... Joguei Solasthite, mas esqueci de jogar Darkest Doom. Lógico que eu não existe. Vai bem pune ali mesmo, velho. Assim. Só que Solasthite é mais fácil. Tá, é mais um turno agora, pois eu tô sem proteção, hein. Eu preciso usar proteção no meu turno, gente. Eu tenho uma ação ainda Mas não sei se é antes Aí fodeu É amigo, só se vir uma vez Eu confio Célula me deu o tempo certinho Quase tinha um negócio aqui Agora eu protejo o Harbinger Vamos o time Ah velho Ah nem fudendo que ele mandou essa Eu nunca vou chegar lá Ah ele me jogou pro outro lado agora Aqui tá um meio, aqui vai ter outros dois combates desse Anota o que eu tô falando Vou ter que trazer alguém focado em atacar a distância Esse time aqui é focado em bater nas mesmas posições Tá certo Apenas uma decisão. Uma decisão decidiável. Um ataque único. Nossa. Isso aí, entordoadinho em gameplays. Protege lá de novo. Alguma hora eu volto à minha posição, velho. Mas por enquanto eu não estou ganhando esses bônus aqui. Eu vou ter que fazer mesmo, cara. O negócio está foda aqui. A gente apanhou bastante já. Se só falta um ataque range aqui, mano. Se tivesse um ataque range, eu já tinha acabado, velho. Porque se a gente só precisava chegar matando aquele bichinho de TKZ toda hora, velho. Faltou isso. Vou tentar para tirar o TKZ aqui, né, velho. Olha lá o tanto de bônus que a gente está. Olha isso. Isso aqui dá dano? Não dá, né? Eu jogo uma cura em mim. Nice. Não, mas não é para contar mesmo não, velho. Não tem graça, né? Se eu já soubesse que o bicho ia ser assim, vai ter que levar um tipo de... Vai ficar fácil. Então, agora, ó, 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 se liga. É só da esquerda, a gente vai aqui. Vai ter outra sala aqui. E uma sala tem aqui no meio. Aí tem outra sala aqui. E aqui no meio vai ter um bicho. E cada uma dessas quatro salas vai ter um daquele bicho que fica me teleportando. Eu tenho certeza, maluco. Certeza, não pode cobrar, velho. Tenho certeza. Tá, deixa eu ver se alguém tem um acampamento melhor aqui de evitar emboscada. Ou vou ter que usar o do V-LED. Não tem, né? Então, V-LED, é com você, garoto. Aumentar seu estresse, mas tudo certo. Aí aqui, precisão e velocidade para um companheiro, proteção e dano... Proteção e dano é bom para mim. Aqui, todos os companheiros, 10% de proteção, menos 2% de velocidade. Um companheiro, menos 15% de dano de estresse. Esse mesmo, 4% de velocidade, grupo, menos 15% de dano tomado. Todos os companheiros, menos 2% de velocidade. Dá para usar exatamente essas duas aqui. Vou perder velocidade pra caramba, porém... A gente vai ficar bem protegido. Vamos lá, vamos lá. E lá vamos nós Ó Sala pro meio agora, fica vendo E aí quebrou minha teoria Que agora em teoria teria que ser aqui Porque tudo isso aqui é um, dois, três, quatro Não, um, dois, três, quatro O bicho tá aqui Ah lá Falei que ele tava aqui Mano, qual que é a skill minha que pega lá atrás Eu vou ter que puxar ele toda vez Com a skill do Veiled Pra matar ele, velho Então por enquanto a gente foca nesse danão aqui Vamos lá E esse aqui também, a gente consegue empurrar ele Esse é o plano, gente Empurra, puxa e bate Vamos lá Aí Marcar o autor do aumento Vamos Esteja marcado, Meliante Ó Joga aqui, ó O Veiledite tá tipo assim Joga aqui, ó Joga assim Joga É, Nikos, tem esse desafio aí pequeno ainda pra você Digestão ele pegou em dois agora Não dá pra segurar Se eu jogar aquele ali, vou puxar ele né Não dá pra segurar Mas não puxar, só marca e stunner né Aí nesse daqui Eu vou jogar esse daqui Ele acerto os doido Ele não vai conseguir convocar nesse turno Reduzir o dano de estresse A gente já tem um turno aí pra expirar Aqui, esse aqui dá tordoamento nele Só que ele tá com esse tordoamento agora né Então Dá só porradão Tome isso Ah, o cara convocou já Tá Aí a gente vem aqui Joga esse aqui O caminho está fechado O caminho está claro Nós precisamos apenas a força para seguir Aí vou aumentar agora Precisão e crítico E dano quando tá com guarda Aqui a gente usa o Shatter Que eu acho que 9 é 15 Tirou O único valor que eu não ia matar o cara Nem fudei A gente ia tirar qualquer número Menos 9 Caralho O que é o Davon? Eu não sei Música Música E aí Música Música E aí Oh, joto A luz, a promessa de segurança. O que mais bati eu acho que foi esse, da direita abaixo, vamos lembrar disso hein gente, isso é importante, não sei se é o intencional do jogo mas descobrimos isso, vamos tirar a esquiva dele aqui, a gente tem muita esquiva velho. Aí aqui a gente pode dar uma marcação nele, olha que até ele se cura mano, não basta o bichinho que ele invoca, ele também se cura, agora a gente joga peste e sangramento, só pegou sangramento, tá bom. É, atordoar não vai dar porque ele tá com resistência, não, dá sim, tenta de novo. Resistiu, bonk. Ahn, velho, ainda tem proteção então vou aumentar aqui o crítico da galera. Vem comigo, vem contigo, sai daqui. Vai pra trás. Ah, você também cura ele, achei que você só se curava. Isso não é legal. É, vamos tirar a esquiva desse bicho aqui né, ao invés de bater lá de trás. Aí aqui a gente pode tirar mais ainda a esquiva dele, eu grito. Nossa mano, eu não posso ficar focando em outro bichinho cara, não dá. Não dá mesmo cara. Esse bicho nunca vai morrer velho. Esse crítico ia ser muito bom dele. Vamos jogar esse daqui, tentar atordoar ele. Resistiu. Protege aqui de novo. Bonk. Está indo melhor agora hein. Aqui a gente pode jogar garrinha primeiro, já dá um dano de trás. Acho que ele curou o mínimo que ele podia, porque 8 é muito pouco. Pegar uma estratégia aqui e já era mano. Ai não. Nossa, meu amigo, você não errou esse ataque velho. Você não errou esse ataque, você não fez isso comigo. Aumenta a precisão quando eu está cego velho. Por favor, por favor. Obrigado. Não vou tirar esse negócio ainda não. Tirar a esquiva velocidade. Acho que vou tirar o dano de stress de novo. É sempre bom. Essa é a proteção ali agora. A gente dá agora um Shatter. Existe o atordoamento. E aqui, se eu usar qualquer cura, eu vou tomar dano. Então, eu vou só passar o turno. Senão eu vou ficar vulnerável. Sem guarda, eu não vou usar a cura dele. Agora, acho que dá para a gente usar a cura dele. Esse daqui, na real, primeiro. E depois eu ponho a guarda em alguém aqui. Ou um de vocês antes. Esse daqui. Não tenho cura de posição. Ai, caralho. Isso, 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 isso. Vem comigo, vem contigo. Bonk, bonk. Tá lá. Talvez o ponto de volta. Tá lá, menininho. Time full bloqueio para o sucesso. Entordou ele. Isso, ele vai teleportar a gente. A muita prisão para vocês não errarem ele. E agora o último Bonk. Bonk. Caramba. E aí, Cadê Bonk. Respeito o time do bloqueio aqui, mano. O nome desse time aqui é Vulley, tá, gente? Falta do bloqueio. Mas se tiver outro eu vou chorar. Se tiver outro bicho desse aqui eu vou chorar, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. Por favor, não. Jogo. Jogo. Por favor, não. Esse é o meio, né? Tem que ser o meio ali em cima. Vocês concordam? Tem que ser o meio ali. Tem que ser doibus. Lá, enfim. Tem que ser aquele feto. Ou, vai ver. Tem que ser aquele feto Voltei, tá lava na mão. É cara, era pra ser um scout, mas esse scout aqui tá indo melhor que tudo, eu vou acampar mais uma vez. Huddled juntos, furtivos e vulneráveis, ratos em uma caça. Feche pelo menos dano. Deu muito bom esse fomba aí. Ah, nem fudendo. Não, não tem outro desse, velho. Você tá brincando comigo. Pô, eu achei que ia ser só um de cada lado, velho. Não, não tem outro dano. Não tem tanto dano nesse jogo aqui, velho. O importante é que marcou, porque esse cara aqui dá mais dano marcado. Convoca aí, velho. Bom, já que ele tá lá atrás, né? Bom que vai pra você. Tomando 16 danos por turno. Fazendo um pouquinho. Fazendo um pouquinho pra mim aqui, velho. Soltei mais dano e eu gosto de tirar peste, velho. O cara vai teleportar, provavelmente. Não vou conseguir bater nele. Trocar a posição não deu certo. Eu tenho 23 de vida, eu vou tirar, velho. Tá arriscado. Pronto, eu protejo de novo. Se tiver um boss no meio disso tudo depois ainda, fudendo, amigos. Ah lá. Não tinha como não. Se falhar de qualquer posição, não tem o que fazer. Não tem nada. Tá, peguei um. Eu tava curando o grupo aqui, velho. Até a gente chegar lá de novo. As bagaços. Vamos tirar esse cara aqui, que o dele tá bem alto. Meio 12 danos de estresse. Ah, não é tão difícil, velho. Acho a justiça do anterior do mais difícil por causa do nível de sangramento que você toma. Sucesso tão claro em frente. Ou é apenas um trecho da luz? Eu não bati ainda. Bom, a parte boa é, acho que só deve ter mais um caminho, que é vindo por cima. Esse aqui já bati, esse já bati, esse já bati, falta só esse. Que eu to brigando agora. Então... Próximo teleporte eu acho que ta suave, a gente consegue passar também, velho. Terminado. Eu to com 7 de vida, ainda deve ficar batendo então. Toma! Ultimate bom aqui. Talvez o verdadeiro meio são os amigos que fizemos no caminho. Rapaz, fez amizade com algum desses bichos aqui? Ainda bem que você não ta nessa PT então, João. Boa, heinz, matou o bicho. Ta com um de vida, mas matou o bicho. Vamos reduzir o dano de estresse. Aumentar aquela esquiva bacana. Ahn... Joga stun em área. Eu não sei se ele libera a esquiva de teleporte por turno que ele joga, ou por turno independente se ele joga ou não. Se eu stunar ele conta, não sei. Tô com sua dúvida. Ainda não consegui entender como funciona a esquiva de teleporte dele. É porque eu to olhando direto que não tá aparecendo o teleporte dele, mas é uma habilidade. Ae, vem cá me dar um oi meu querido. Ae, agora a gente baixa esse cara aqui. Se eu usar esse aqui eu vou tirar 3 a 5 que eu mato ele. Tá, matei ele. Nossa, eu errei o da frente e acertei o de trás. Nem fudendo, só pra dar 3 danos. Aventar a prisão do cego aqui. Aventar o mesmo precipício da Oblivion. Ae, joga a cura de novo. É não curar peixe nem tanto né. Pelo menos eu não vou gastar o negócio não. É, 8 na primeira tapa. Se ele der 2 tapa desses toma 16. Agora que ele tá sozinho eu vou tentar dar o sangramento com o negócio dele. Vamos usar esse aqui, mais chance dele tomar crítico e perder velocidade. Eu vou ficar e bater mesmo. Eu não vou ficar gordão não. Eu vou ficar gordão não. Podia tirar a peste dele, fazer eu tomar o dano e tentar curar o próximo turno. Mas sei lá velho. Acho que vou só passar o turno velho. Mas passar o turno é foda velho. Dá pra eu gastar o último negócio de peste, foda-se. Aí eu vou fazer isso daqui. Pera, ninguém mais tem ação? Pera, eu tô protegido no round ainda né. Então foda-se, eu confio. Eu confio no meu tanque. É, jogo? Nossa, inimigos por combate velho. Eu não sabia disso. Nem foda-se. Aí azedou o caldo né. Então não vamos fazer mais nada nessa batalha com ele, é isso? Não tocaremos mais no Veiledge nessa batalha. Ah, alguém foi de base. Foi de base, amigo. Respirando por aparelhos aqui o nosso Veiledge, mas... Tá tudo certo, mano. Por favor, que isso esteja acabado. Por favor, velho, que aqui tenha meu objetivo e não tenha mais nada pra fazer. Maravilha, eu tô no meio do mapa, velho. Por favor. 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 Azedou o caldo agora. Ah não, eu tô doido, velho. Nem foda-se, não protegeiro, gente. Meu amigo, que tensão. Vai primeiro nos caras que dá atordoamento. Ah, eu não zico nada aqui não, velho. São vocês aí. Já tenho dois usos pra batalha, é isso? Ué, é foda. Você não pode me banir. Eu sou o ADM. Calma aí, três turdoamentos pra ficar espertos. Eu acho que vou aproveitar pra tirar o S3 do Guardião Real, velho. Ele tá muito alto, velho. Um pouquinho, mas já ajuda. Um pouquinho, mas já ajuda. Protege de novo aqui. Agora a gente usa o Overpower. Receba o Overpower. Ativa o Revide, já dá uma força. Vocês vão de base. E você vai agora. Estas criaturas que não podem ser destruídas. E agora? Eles podem ser batidos. Estão no meio. Está estranho. Não sei mais se estou no meio, velho. Eu vou confiar, vai. Os caras não iriam estar guardando lugares específicos assim aleatoriamente. Não é possível. Tem que ter alguma explicação. Os caras estão ali, velho. E aí... Minha teoria foi pelo ralo agora. Caraca, mano, pra onde agora? Pra esquerda... Então, tinha um cara guardando aqui, tem um cara guardando aqui, tem um cara guardando aqui. Tem que ser em alguma dessas salas, velho. Será que ele guarda os dois lados? Ou eu posso transitar entre eles de boa? Vamos ver. Tá, aí realmente está estrela. Faz sentido esse bicho estar aqui, mano. Ai, ai. Agora eu estou realmente confuso, velho. É, fazer de besta é um bom motivo para ele estar aqui. Deve ter esse olhar profundo para mim. Beleza. Ainda temos proteção, então vamos aumentar o crítico. Ah, velho. Agora eu vou tomar 16 de dano por turno, mano. E eu não tenho mais como tirar o negócio de peste. Por aí, velho, que eu vou tomar dano pra caralho. Me cura urgentemente. Se tiver um boss no meio, velho, depois de tudo isso que a gente passou, mano. Eu vou realmente ficar triste com esse jogo. Não é possível ter um boss depois de tudo isso aqui, velho. Esse bicho é um boss por si só, velho. Vou morrer de estresse, velho. Com certeza vou morrer de estresse nessa missão. Eu não tenho dúvida que ele é. O que o FG é realidade, rapaz? Eu estou de tanque aqui, velho. Eu estou de tanque. Eu só vou morrer de estresse aqui. Matar eles não me matar, não. Aí, toma. 31 na cabeça. Fica esperto. Ui, eu vi que ele errou. Fala, também estou com 55 de esquiva, o cara acerta, velho. É foda. Why won't you die? Eu preciso acertar o ataque do... Dele? Qual que dá mais dano? Teoria é essa aqui por causa do crítico. Tá, eu preciso acertar agora o ataque do... Ah, esquece. Esquece. E agora o teste. Pior coisa é pegar Peste em Porta da Morte, velho. Peste de sangramento Porque você só reza Não tem o que fazer Acabando tudo o mesmo negócio que eu trouxe Vamos Ele tankou Nossa Vamos Ang Você é louco Respeita o tanque Aqui falei Quando tiver aqui na pt Vai matando o peito Qualquer ataque vir Ela acha que tem bloqueio Você é louco 25% de chance de virtude O cara tem Se eu usar aqui eu vou tomar um ataque da peste Ficar em risco de novo Deixa quieto Não sei nem que guardião faz Mas vamos lá Eu confio Eu confio no nosso guardião Então Eu acabei de ver A morte Olha lá, 80% de proteção, e se eu dar a proteção pra alguém você vem aqui, tá 30% da proteção que eu tô dando, 25% acho que do acampamento se não me engano, não sei, enfim, tirar a esquiva dos bichos de lá, agora vai acabar a proteção aqui porque senão ele não vai acertar pra matar ele, vai precisar acabar isso com o patch logo. Que tal os, não vou passar, não vou fazer nada, sei que eu tô mais stress, melhor, precisão... Aí protege de novo, vai querer jogar antes da gente, agora finaliza. Cara, esse time tá muito bom, cara, eu tô surpreso, de verdade, a gente montou o time aqui só pra ela, vamos ver qual é que ela é, tá muito bom, cara. Assim, só o suporte que é meio memes, imagina com uma Vestal esse time aqui, uma Vestal nesse time, ela não morre nunca e ninguém morre, velho. Nossa, uma rolê pra cima ali agora, vou falar pra você. Cara, acho que eu vou dar um rolê por baixo aqui agora, hein. Tem mais dois acampamentos, mas eu não sei quando que eu vou usar, porque eu não sei quando que eu vou estar chegando nesse meio, velho. Definitivamente não é por aqui, vou subir. Esse bicho tá em todo lugar, cara, não é possível, esse bicho aqui tá realmente só pra te atrapalhar, tipo, não tem nada a ver ele tá aqui, mano. Aqui não é o meio, velho. Mas por que que os bichos estarem me teleportando pra outras pontas, me afastando dessa região, velho, não faz sentido também. Tem que estar aqui, cara. Ou esse daqui, ou esse daqui. Uns dois, mano, sei lá, eu vou tentar ir ali, mas se começar a zedar eu vou recuar e é isso aí, porque não vai dar pra fazer isso aqui por muito tempo, velho. Isso aí é foda, velho. A gente tinha mais chance de virtude também, por causa da corrente do solar, né, então o solar nos ajudou diretamente. Um segundo, então. Um segundo, então. Será que eu quero gastar uma curva já? Acho que eu vou ter que gastar, né. Posso ter que atornar o cidadão da frente, velho. Resistiu. Teleportar já? Caralho, bicho, como um turno vivo. Aonde eu tô? Pô, ele me jogou pra um lado que eu já fui, né. O bicho daqui eu bati nele. Mas que sobreviver pode de novo, todo mundo. Só quando conclui. Vai entender, né, tipo, se você conclui a parada que tem uma vitória, você não quer mais voltar lá. Mas se você for sobreviver e fugir, aí os caras querem voltar. Seria que não faz sentido essa mecânica, velho. Tá acabando meus suprimentos aqui, jogo. Eu vou pelo mesmo caminho que eu tava indo, velho. Já bati no bicho dali. Se aparecer outro aqui é pegadinha. Podia aparecer o Soler aqui, né. Olha lá, olha lá. Olha ele aqui. Ih, ataque o Sagramento. Nossa. Vem comigo, vem contigo, menininha. Vambora. Ainda ataque o Sagramento, velho. Eu não posso ter nada nesse momento. Qualquer ação aqui me mata. Mano, para de jogar o turno dele primeiro, velho. Na moral. Adeus. Adeus, Beholder. Não há nenhum mérito intrínseco. Apenas que a exageração inordinada seja considerada uma virtude. Parabéns pro sistema de defesa desse cara aqui, velho. Realmente parabéns, velho. O sistema imunológico desse bicho aqui é foda, velho. Olha lá. O Beholder jogou pra direita e pra esquerda. Que lá eu não matei os dois bichos. Aaaaaah! Achei que eu vou pro de cima, velho. Porque aqui os dois lá já tá meio bom, eu acho. Vamos pro de cima, vamos pro de cima. Ah velho, esse bicho tá me tirando mano. Esse bicho tá me tirando demais. Ele aparece em todo lugar, cara. Todo lugar esse bicho tá aqui, velho. Chatão, hein. Insisto enorme. Boa. Aaaaaah! Pelo menos esse aí precisa que tancar. Mas já? O bicho tá um turno vivo e ele tá teleportando agora, velho. Ele mandou pro mesmo lugar que eu tava. Mano, é o que eu tô falando. Não faz sentido ele tá me teleportando pros cantos esquerda e direita do mapa. Se o negócio não tá ali onde eu tô tentando ir, velho. E se a gente for direto por aqui? Ou direto... Não, vou direto aqui, ó. Vou direto aqui. Aqui a gente viu que não tinha nada. Caraca, mano. Que missãozinha, hein. Vamos direto nesse aqui agora. Que aqui eu sei que tem um e ele tá machucado também. Olha lá. Tá sangrando, tá com peste. Só bora. Morreu. Então... Passa o turno dele e ele morre. Pelo menos, lentamente. Isso é como uma vida foi levada. Beleza. Acabou. Sobe daqui, meu. Caramba... Ou estamos aqui agora? Tá, aqui criou um caminho pra... Tá... Mano, aqui teria que ser o meio, velho. Se não é aqui, é em cima. E vai ter outro bicho daquele aqui guardando. Com certeza. Não? Ué? Estou tão confuso. Cada coisa que eu acho que eu entendi dessa dungeon aqui, eu não entendi nada. Acho que eu vou parar de tentar achar as coisas aqui. Eu realmente não faço ideia. Ah, fodeu aqui. Nossa, não. Se o Ainzongong morrer... Uuuuuh! O cara é foda, né? Tá, matei uma DM. O nome do bicho pra mim agora é DM, velho. Não tem muito nem aí. Você vai ficar muito puto? Ah, cara. Eu já estou, já, velho. Estou dando a QP. Eu adoro que tem puto aqui, velho. Eu fechei o Troy com duas horas e pouco. Eu estou mais de uma hora aqui, velho. Estou mais de uma hora fácil nesse lugar aqui. Estou usando esse daqui pra ver o que está aí atrás. Eu não sei se eu quero ver o mapa depois que eu fizer esse aqui, cara. Sinceramente... O bicho deve estar tipo na sala ao lado da entrada ali, tá ligado? Ah, mano. O que você vai ficar com dor? Eu não sei. Eu vou tentar ficar com dor. É um atendimento com dor. Na brinca, enfrentando o abysso. Tá acabando minhas tochas, velho. Mano, é pegadinha canal boom isso aqui, certeza, velho. Certeza que tem uma câmera filmando aqui, velho. Eu vou acampar de novo, cara. Tem um canal boom aqui filmando, velho. Tenho certeza, velho. Alguns monstros ainda tem uma câmera no olho, velho. Ah, tá lá. Aqui não é o meio nem ferrando. Calma aí, deixa eu analisar aqui, analisar. Se eu voltar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô contando as salas, vou ver se tem algum jeito de descobrir qual que é o meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas aqui teria que ser o meio, se fosse sete. E aqui não era. Eu chutaria essa agora. Essa aqui não faz sentido nenhum pra mim ser o meio, velho. O cara falou que tava no meio, né? Agora se for essa sala aqui do começo eu realmente vou ficar bem triste, velho. Cara, eu vou descer aqui pra essa da direita, velho. É isso. Aqui com certeza tem outro bicho daquele me esperando, velho. Não tem, ok. Não tem nada. Será que aquela de cima que tá mega isoladinha ali então? Só vou pra essa daqui primeiro, deixa eu ver essa daqui. Combate normal que nem aquele bicho, milagre. Vamos lá, Nice. Motivado, hein? Motivado, hein? Motivado, hein? Aí começou a azedar. Aí começou a azedar total. Atordoado, tomando peste só pra não conseguir me curar depois. Muito bom. Não tem tempo ainda. Não tem tempo ainda. Como a vida se torna, os terríveis vistas de vazio se revelam em si. Não tem tempo ainda. Boa. Guardião, guardião. Faz sentido, né? Guardião virar guardião. Dois virtudes e uma aflição até agora. Cura, não compensa jogar ninguém. Vou marcar a escala da frente. Pro Harbinger. Não tem tempo. Esse daqui que marca. Aí depois o outro negócio que tá dando marcado. Não. Esse daqui primeiro. Aí depois é o socão lá. Três tochas. Não vai dar pra terminar esse daqui. Duas horas numa dungeon que não vai dar pra terminar, velho. Esse jogo é incrível. Não vou usar nada. Não dá. Não adianta nada ficar campando em círculo aqui sem saber onde tem que ver. Eu sei se tenho cura aí. Não tenho, que ver. Tchau, tchau. É cara, sinceramente eu não faço a menor ideia. Você não tinha aparecido ainda, por que você está aqui? Quarenta e seis de esquiva. Ué, os dois são gordinhos aqui, né? Gordinho é gordinho. Por que o meu não fica reduzindo o stress igual você? Foda. É, tem que tirar a esquiva dele, não adianta. Aí é foda. Ah, vou tentar tirar a esquiva. Baixar um pouco aí que está com cinquenta, né? Fica difícil de acertar. 111. Boa. Bom dano. É, agora pegou. Só que ele deixou o stun. Ahn, vamos nesse aqui agora para dar o sacramento nele. A gente tem certeza que é a mesma. Bora com a Katoch fazendo isso. É, agora começou a reduzir o meu também. Tira a esquiva de novo. Uma semana que o tempo se torna. Tira de novo. Não deu. Fodeu. Três de vida. Tira de novo. Tira de novo. Tira de novo. Tira a esquiva de novo. Hum, por favor. Não é. Não é. Não é não é. Cara, na moral velho. Não é. Ahn. Não é. Não é. Eu já fui em todos que poderia ser um meio aqui, se eu descer todos esses aqui e vim para cá, eu também nem tenho tempo para fazer isso, não tenho tocha, esse isolado aqui, ou essa daqui Mas eu posso vir por aqui também, aqui, aqui e aqui, eu vou para cá primeiro, ultima tocha que eu tenho e abraço Não é isso né, por favor que seja isso cara, eu duvido que seja isso, nossa se for isso aqui eu vou ter um troço, mas eu duvido que seja isso, sinal, óculos, tem nada de jogar com uma mochila Mas mesmo que eu ganhe uma super tocha, eu não vou chegar lá no tempo não Relax, relax O que serve a tocha é porque conforme vai ficando mais escuro vai aumentando aquele debuff ali em cima, tá vendo? Eu ganho mais stress, eu tomo mais dano, eu tenho mais chance de tomar crítico Ao mesmo tempo que eu também ganho bônus, eu ganho mais spoiler, eu ganho mais crítico, eu ganho mais reconhecimento, os monstros ficam mais surpresos É uma falta de dois golves, você tanto se ajuda quanto ajuda os bichos Se ela ficar muito escura né Eu já falei o que vou ajudar sentença Mas eu tenho mais qualidade Ainda não vai ajudar o vencedor É uma falta de três golves, eu tenho que ser um lugar Melhor Os dois descem a luz da tocha, então abraço Se eu usar esse daqui não vai dar tempo de eu curar, eu acho Eu tomo só 3 de dano, então tá bom Será que é isso? Nois Cinejo do ancestral Que merda, eu achei que era um negócio importante É que nem se tem combate Se eu andar todos caminhar um combate com essa tocha assim vai ser uma merda Cara eu vou acampar aqui Não tem como é que fazer Eu já zedou essa run aqui Perdi duas horas da minha vida Hehehehe Vamos lá Ele não quis usar a skill de acampar Ele não usou a skill de acampar Apertei e ele não usou Faz qual da aflição dele Foda Bom, quando acabar essa tocha que a gente tá agora A gente vai embora Porque não tem o que fazer E eu ainda não faço ideia de onde que tá Se eu voltar aqui depois Eu também vou saber O que eu já olhei e o que eu não olhei Só se eu printar isso aqui Mas aí é desonesto Vamos lá Vamos lá Vamos lá E é desonesto Hummm Tão dando de stress Aqui Começou a tirar a esquiva dele Cara é foda O cara tirou até o negócio que tira esquiva Esquivou o negócio que tira esquiva Aí é bom Nada Nada Eita... Tomara que o Veiledge não volte para a base, os outros 3 eu quero usar no mesmo time, se um desses 3 morrer eu vou ter que pegar, esperar aparecer no evento de voltar a vida, nossa, bom problema Se o Veiledge morrer eu não vou usar ele de novo aqui, a cura dele não dava pra confiar muito nesse lugar não Ai meu Deus, estou tentando arrumar um time aqui Ok, dá tempo de usar uma cura Veiledge, reeling, está acabando de cair Tá quase tudo normal, só minha tocha que continua descendo loucamente E aí E agora é aqui Tosta quase no último Aqui vem o Chambler, vamos lá né Se ele aparecer aqui ele vai aparecer nessa missão Sem tocha apenas um sonho Só estou preocupado com o estresse do Harbinger É porque os outros dois que eu tiro o estresse deles mesmo Se o Harbinger pegar uma virtude também Nossa eu fico aqui sem tocha nada Falei mesmo Falei mesmo Falei mesmo Falei mesmo Estresse do Veiled Esse que é o problema Não da para escolher também, recuar e deixar ele aqui né Sem tocha agora Escuro Vocês estão prontos para fazer uma dungeon no escuro amigos? Que é isso que vai acontecer agora Escuro completo Darkest dungeon no modo mais Darkest do mundo Vamos lá É... Cara eu não sei Eu não sei se eu vou embora Falei Falei todas as salas da direita Praticamente Todas aqui Que tem caminho né Porque senão teria mais coisa para cá Então tem que estar aqui em uma dessas Tem que estar em uma dessas E a missão fala Vá ao centro da fera O único lugar que pode ser o centro é aqui Então eu vou ali Sem medo Vamos lá Solaire está nos abençoando Não precisamos tremer de nada Não é aqui Então é aqui Relaxa Solaire está com a gente Confia no Solaire Ele vai proteger a gente Death waits For the slightest lapse in concentration A gente joga a cura ai Confia ai Confia ai Já estou na merda Já estou na merda Se eu voltar aqui eu não vou saber Que sala que eu olhei Não me conheço Nele Ok Deuxo de ortamento é bom É só a vez que a gente Deve pegar uma virtude Harbinger Só isso Aumentar a prisão primeiro, porque estresse é inevitável. Aumentar a prisão. Aumentar a prisão. Vou só dar uma porrada em área de stun do guardião que mata o da frente. Se acertar é claro. Aqui e aqui. Agora tira a esquiva deles, fica difícil. Todo mundo resistiu o atornamento. Agora a gente mata todo mundo. Acredito, 2 e 3 de vida. Tem uma porrada em uma porrada em um ator. Até que essa esquiva de tirar stress ainda dele aqui. Essa esquiva está ativada aqui ainda. Foda é os críticos que vem sem parar nessa bagaça. E o cara toda vez troca a posição que eu não consigo usar a curva. Toda vez. Parece que sabe né, se ele ficar em posição 2 ele não cura, deixa ele em posição 2. Achei, eu achei, eu achei. É aqui. Tem que ser aqui, não é possível. Tem um negócio no meio ali. Tem um negócio no meio, vocês viram, tem um negócio no meio aqui. É aqui, é aqui, eu achei, calma aí. É direita, desce, desce, 2. Direita. Não consigo ver o mapa, puta que pariu. É aqui, eu tenho certeza que é aqui. Só pode ser esse negócio no chão, não pode ser pegadinha isso. Vou ser teleportada pela primeira vez, mas eu sei onde é agora. Isso já é uma vantagem. Vou te curar cara, relaxa. Em algum momento eu vou te curar. Vou te curar Jake Kids vai fazer uma atuação única. Cerca de uns deles, quiero particularmente. Não mas por mesmo tempo, eu vou me assaltar aquela relación. Vamos tirar a esquiva dele, na verdade vamos aumentar a nossa prisão, ele já aumenta o crítico também e já dá mais dano no bichão Bom que nesse, ponte grila, parece que toda vez que aumenta a pressão desse cara ele erra Nossa, azedou, azedou muito Ah Que medo, que medo, não sei o que você faz. Ah, deixa eu jogar a cura, velho. Pode reclamar o máximo que quiser aí com estresse, velho. Ok, tranquilo, tranquilo. A gente sabe onde é, velho. A gente sabe onde é. Essa é a terceira Darkest Dungeon. Ah, não. Ele não vai deixar a cura ainda. Ah, não. Tem que ser esse mesmo. Tem que ser a melhor. Falta duas. Essa e mais uma. Acho que essa é a mais difícil, cara. Sinceramente. É a primeira, velho. Precisa ter ideia do nível das dificuldades da parada. Estou nessa missão desde que eu comecei a jogar Darkest Dungeon hoje. Estresse dele está muito alto, cara. Meu amigo. Não vai dar pra terminar essa Darkest, velho. Foda se mudar o lugar, o negócio de lugar. Aí que piora tudo. O guardião parece que pode funcionar porque não está descendo estresse, velho. Desce o estresse aí, mano. Não vai dar pra terminar essa Darkest, velho. O guardião não vai dar pra terminar essa parte. Vamos ver se ele consegui passar na missão. Não vai dar o menor sentido. Mas é assim... Se eles falharem eles conseguirem rebundar. Ah, se a embalagem ficar amniejão, ele não pode ficar a dimensão. Será que eles conseguem passar a missão. Eu só vou voltar aqui 160, eu preciso chegar naquele bicho, eu só preciso matar aquele bicho Não faz sentido isso ai Nossa, tem dois corredores para passar até chegar lá Se eles tivessem hipofobia... Ai velho, na moral mano Na moral velho O bicho é muito pombeiro, não é velho? É muito pombeiro, é incrível Cara, sinceramente, eu estou com quase dois moedas do coração É muito bom Um descanso, mas não o fim das coisas É o caminho em sua mente Aquele DMC do Dante do Cabelo Preto é R$15,00 É muito caro Muito caro Muito caro O jogo vai fazer isso mesmo, velho Nossa, velho, podia deixar o jogo revelado Isso é bem legal Bom, era direita, desce, desce Não era uma coisa assim? Desce, desce e direita, direita, direita Pô, agora estou pensando que vocês falaram direita de propósito da Taveda Nossa, se preocupar ali Não falo nada para vocês Esse cara falou direita de maldade da Taveda Os caras sabem o mapa e me falaram Nossa Estou zoado isso aí, hein? O sangue rápida Já conhecemos bem, né? Errando cabeçadas Aí agora a gente marca aqui Qualquer skin que eu soltar vai curar o grupo inteiro Que belezinha Aí agora a gente usa esse Oh Nossa Estou melhor Nude O lugar vai ser rápido Fica tranquilo Como o Fiend cai, uma esperança brilhante Quanto turno que eu estou segurando aqui Uma Jorkski de novo para curar a galera de novo É a cabeçada É death a lot of damage A cabeçada é foda parceiro Vou ser aqui para você se curar Dá para você proteger Não vai ver isso aqui Dá críticas à cura, show Não sabia não Dá para acender um pouco a tocha E socão Nossa senhora Bicho 54 Alguém diz que o Leroy Jackins está foda O Leroy Jackins é louco É louco Aí descia mais né gente Descia mais um e depois direita Posso estar enganado Se eu estiver enganado, fodeu Encontrar esse bicho aqui Eu acho que é coisa boa Aumente o Skiver de todo mundo Reduzindo o dano de stress Por enquanto está de boa O problema é se é só trocar a posição Porque a gente vai ser teleportado para caralho Aqui Vou pegar a poção dos dois para matar o outro ali Isso ai não vai dar para fazer não Toma a cabeçada E atordoamento Certo Valdir Teleportar Adeus Só por isso que não vai ser rápido Ele não jogou para baixo É Até que isso é bom O Abyss Revolve Até que isso é bom Até que isso é bom Até que isso Só perdido o dano de stress primeiro aqui Porque o negócio é louco Morreu Descobre a morte Descobre 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 Não consegui jogar Eu vim ver o macaco É o macaco É o macaco Macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudar Macaco Foda Vou ter que tirar o macaco Porque ninguém mais usa quando tem macaco Isso ai é colocado para ver macaco Não tem macaco não usa Ah Hummm Ah Aqui Agora a gente usa isso aqui Blau Porinho de live Uar Atordomamento Tem... Não... Finaliza vai Contente da Onslautia. Destrói-los todos. O Júnior é minha tocha ambulante, para não gastar tanta tocha. Sua formação está rompida. Mantenha a ofensão. O bicho me jogou para baixo. O lugar que eu queria ir é para cá, então a gente sobe agora, de boa. Tranquilo, condicionado, segue o jogo. Agora, está aqui que eu me ferro um pouco, porque eu acho que é para cima. Em cima, direita, direita, direita. Tem alguém comendo mais do que eu deveria aqui. Esse não é legal não. E é por isso que é ruim ter memória de peixe. Ainda bem que o escudo do Júnior é grande para segurar esse bicho aí, né? Não é legal. Agora, protege... Sei lá, Guardião Real. Só precisa se curar. Ah, não é foda-se E aí você protege o Leroy Jackins Tá todo mundo protegido É, vamos começar a tirar ele de esquiva do cara aí, que tá foda Toma Sim, em guardião real a arma dele é tipo um sino gigante mesmo, praticamente Fuck! Fuck, fuck, fuck Fuck! Eu gosto de ver se chamar Zidane na... O nome dele foi dado devido a feitos e missões Na missão que ele sobreviveu sozinho Eu tô jogando tanto debuff nesse bicho que daqui a pouco ele vai sair correndo, olha isso Corre não O próximo turno ele morre O guardião real protege o rei Ele é um boss do Dark Souls 2, né O protetor do rei Vendrick Ou é que é apenas um trecho da lua? Não entende Ahááááá! Eu achei! Foi rápido! Tá fudido meu parceiro Você tá fudido. Eu achei, velho Você não esperava que eu fosse a Shara, mas aqui estou eu, Dio! É só a gente ficar voltando aqui agora, velho. Vai ser muito mais rápido que a outra vez. E Bonk na cara dele, infinitos, vamos lá. Infinitos Bonks. Deixa eu ser teleportado já já, perguntei como eu vou matar o cara de trás. Toma! Vamos tirar... Não, vamos aumentar o crito da galera. Explode dano na cara dele e é isso ai mesmo. Abraço. Cura... Aqui. Não sei porque tem hora que ele cura todo mundo, tem hora que não. Não sei. Toma! Ai nossa. Cada erro ele doi na alma mano. Cada erro ele doi na minha alma cara. É muita brincadeira. Agora o bicho vai teleportar a gente. Em Radiance, possamos encontrar a vitória Cara, é bem por aí, viu? Cada eu sinto um aperto no coração Quase morreu Pega essa sinergia minha e do Junior aí de skill Tá nervoso o negócio Vou acampar nessa sala aqui, eu tenho 4 acampamentos pra prazer Ah, mas eu nem pedi pra você mandar pro lugar certo, se eu soubesse que você sabia eu nem te ia perguntar Eu preciso dar uma dica aí, os caras zoam total Adios Gently Essa é a forma que uma vida está tomada É equipada sua skill aqui, né amigão? Então agora a gente vai dar uma Amimir Eu tenho um descanso Gatado perto, em tenuos viola e uma companhia inútil É isso daqui, né? Aí a gente usa Esse daqui, tomando minha proteção Cura 25% Também tem essências de cegamento Peste e doença É a maior penalidade de mortalidade Acho que eu vou usar Esse daqui no Leroy Jack Precisão e velocidade Tem dois pontos ali ainda, acho que não dá pra pousar mais nada Espero que tenha um caminho pra baixo ali Oh yeah Abaixo vai ter outro bichão daquele de olho com certeza Ou não Cabeçada 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 Ô Leroy Jack Não faz isso comigo não, mano Na moral Boa Arthur, isso aí Aí agora a gente faz esse daqui De novo Acho que tá vendo, tem vários buraquinhos ali, velho Pra ele ver Não puder no capacete não, nem vem É melhor finalizar isso aqui É melhor finalizar isso aqui Precisão, pelo amor deus Pelo amor deus Esse cara é foda, né velho Não quer apanhar, não há nada que a gente faça, velho Não quer apanhar, não há nada que a gente faça, velho Aí, acertou, caramba É que a gente tá em desvantagem, os cara tem cinco olhos, velho E a gente tem dois, aí tá difícil, realmente Abaixa no outro! Nossa! Do Arthur? Naquera! Naquera! Abaixa esse momento! Puxa até o fim das tarefas! Que pariu! Sai daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui, playboy! Então, aliás, você tem que trocar a chica de carros. Adiós! Onde eu to? Nossa Cara, não adianta nem saber o caminho dessa missão aqui Pra ser bem sincero, não adianta saber o caminho Porque não te ajuda em nada Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Narnia tem acho que cinco histórias, velho. Que é o... Os anéis mágicos, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, aí vem o príncipe Caspian, aí vem a viagem do peregrino da alvorada, aí vem o trono de prata, e vem o burro e o macaco. Acho que é isso. Então são seis. Alguma coisa assim. A mortalidade clarificada em um único ataque. Tava tendo umas conversas aí com a plataforma vermelha fazer a história dos lutas parada, né? Mas até agora não vi nada falando do trono de prata. Eu odeio esses bichos que trocam a minha formação, cara. Oh, meu amigo. Odeio. Isso é um ADM aí, velho. Isso é um ADM aí, velho. Isso é um ADM aí, velho. Não sei como que faz pra curar a equipe toda do nada, velho. Mas quando curou é muito bom. Aquilo lá morreu. Inspiração e mudança. É agora, Leroy. Nossa, por que você não dá um soco desse no bicho que eu tenho que matar, velho? Caraca. Você só precisava de um soco desse aí, velho. Beleza. A alegria triumfante precipita uma desculpa. Mais uma sala antes, né, velho. A minha alegria. Vou acampar nessa sala próxima ali. Eu sabia que eu ia ter só essa aqui antes, então. Agora ele curou todo mundo. Eu não entendo como é que funciona isso aqui. Eu sou essa classe recentemente, então ainda tô meio perdido. Como é que ela funciona? Eu não entendo como é que ela funciona. Eu vou curar todo mundo. Vou puxar comigo. É pouco, mas... Ajuda. Ah, não sei. Isso aqui é muito bom. Agora direto ali, né? Provavelmente vai ter outro bichão daquele lá olhando pra gente ali. É ele que tá olhando pra gente. Eu não posso gastar muito alimento, porque... A galera tá comendo demais essa dungeon aqui, mano. Sério. É... O que ele é? O que foi. O que ele foi. O que ele foi. O que ele foi. O que ele foi. Gain, os espíritos são levantados e o propósito é feito claro. Pior que é uma skill que eu não tem como você esquivar dela, essa que é a pior parte. Esse teleporte que ele dá. O cabeçal dá mais dano, dano máximo, mas não pegou seguramente, infelizmente. Já? O cara não deixou nem eu andar, pelo menos ele me mandou para um lugar que eu já tinha ido. Aqui é caminho reto até lá. O cara não teve nenhum turno e já teleportou. Olha isso, esse apete está comendo muito, o que é isso? Só por isso que eu peço fazer o moinho lá da DLC da fazenda, que era para parar esses testes aleatórios de fome, é horrível isso. Vamos lá, agora... O bicho vai estar com a vida que a gente deixou e a gente vai brigar com ele de novo. Olha lá. Quem esqueceu de ser teleportado de novo? Com certeza, porém, vamos lá. É a única explicação, o cara teleporta da fome. É só os bodybuilder, realmente. Não é água com músculo. Aqui nós constrói fibra. Não há nenhum benefício intrínseco, Merito. Tem um bicho que o teleporte está vivo ainda. Ai, velho, não, por favor, tenha piedade, tenha piedade, não faça isso comigo, cara, não faça isso, uff, eu vou deslocar, beleza, tenha piedade, por favor, velho, já tô há tanto tempo nesse lugar, mano, já nem sei mais que dia é hoje, velho, já deve ser domingo aqui já, mano. Desgraça! Finalmente! Finalmente! Lembre-se de que a desconfiança é um ator lentamente e insidioso. Lembre-se de que a desconfiança é um ator lentamente e insidioso.